E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Bate nos pés no chão, mas pra mim, meu mano, você é o mais cuzão. Lá estudantes é legal, fortalece a cultura. Ser cabo Lola é o mais importante que a de apostura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura. Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura. Agora me fala qual batalha que tem na sua. Tem várias batalhas que nem na sua. Tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua. Mas você não entendeu que eu tenho habilidade. MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar. Não importa porque eu vim te explicar. É no quatro canto que eu comecei a cantar. Isso aqui não é devoência, mas cadeiras vão virar. Se não pode eu morar, hein? Sabe que o amado vai virando e eu não. Cadeiras vão virar, tá tudo bem. Porque hoje em cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Mas pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa. Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça. Eu tô voando, volto e volto e um MC poste. Eu virei o pescoço, perdi o pai, Emily Rose. Na moral. Vão, 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 vão. Sem maldade, essa rima tirou de dojo. Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai dar um dojo. Vão, 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 vão. O dia tá lindo, clima ensomarado. O Afonso voltar depois de um mês e matar o fracassado. Salve, palmas, família. Palmas, família. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você consegue gritar. Já viu que você não consegue se louco, vai vencer, o cara vai empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. E a vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os que usa, resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando? Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagulho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida só tapa na cara da concorrência. E aquelas palmas, meu mano, melhore teu busto. Pois você vai ter que entender que a vitória é o jeito que eu busco. Infelizmente o teu final é prematuro, garanto que também é brusco. Por isso que infelizmente cê morre de bruxo dentro do caixão. Eu te quero o amigo, salvo do chão. Você vai entender, meu parceiro, tua vida na palma da mão do menino. Se tá na tua frente, mano, por isso que agora, mano, eu tô decidando. Cê não tá entendendo, meu mano, eles são tipo pessoas rábeis, eu sou insano. Você é insano, meu cotidiano, sabe que você tá acelerando. Fazer pena que a parte lá inicia, agora você não tá mandando. Você tá desperdiçando, tô no caminho, não tá sozinho. Não tem punho de vento, no moento, eu sou um vinho. Tipo, mano, um reino e morrinho. Fala, mas eu volto na dica que sou pra controlar. Sobre o seu assunto, sabe que eu sei que venho pra atacar. Cê não falou da Vale do Fim, eu sou a pedra de tropeço, não sou o endereço. Foda-se o Vale do Fim, hoje eu sou o paraíso do começo. Você não te dá um pilote, você acerta um redshot. Você é moinho de vento, infelizmente hoje eu não vi Don Quixote. Pra você hoje eu dou um caixote, pra ver se cê sobe teu nível. MCs que se acham duro como ferro na frente, derrete gol. O que que eu falo que é Don Quixote, eu juro te consagro. Hoje me é Sancho Panza, cê perdeu pro Sancho Magro. Aí cê tá entendendo, eu falo no momento, tiro o gol. É caixote onde eu meto o gol dentro. Pode crer, você é um magro, meu mano, mas agora eu te falo a disciplina. Infelizmente não vai me ganhar, faltou ser caramelo e um pouco mais de rima. Por isso que ele se apanha, não entende, por isso que é treta. É tipo tropa de elite, cada cachorro que lama. Tô ligado, eu te atropelo. Eu passei agora, eu te congelo, não sou um magro, cachorro caramelo. Hoje se perde, é um tubar ou martelo. É outro animal, sabe que eu sou verdadeiro. Pra chegar em um Audi, eu não sinto terceiro. Pode crer, não é cita terceira, é cita referência. Por isso agora é arrogante. É, você é um tubar ou martelo, é um prego, barbatanas na minha estante. Pra eu lembrar desse dia, você não entende, por isso que você é cuzão. Eu sou caçador de mod e rique, e te atropelo com o meu arpão. Quando eu voltar na sua estante, eu vou contra-atacar. A frustração dos MCs que eu já matei, também estão lá. Então você vai evolucar, quando os seus versos são óbvens. Guarda a sua estante dentro dos seus dados móveis. Dois, um, viva! Tane MC em cima do instrumental, amassando o magão que diz ser o girinal. Toma no pau, passou mal, tá igual uma blusa molhada, hoje eu te penduro no varal. Para de meter, o louco, você é nóia. Se pendurar algo no varal, você vai lá e rouba. Então, eu que tá tumultuando, porque nessa batalha eu não vou passar pano. Você tá panguando, isso aí é vacilação. Você tá me confundindo com o seu irmão João. Se você tá ligando, não reclama. Ladrão do caralho, tá roubando até as roupas do nego drama. Ei, você tá metendo louco. Meu irmão João não conhece o nego drama, mano. E faço pouco, caso desse aí. Ataque escroto que eu vi, né MC? Ei, Johnny. Se é só o caminho, arruma outro contra mim. Pá, se é que é cria. Juba de leão, mas só que eu mato um por dia. Porque você sabe que eu sou o melhor. Quem tiver no meu caminho, vai cair um caminhão só. Um caminhão só. Da hora, vem com o seu rebanho. Meu parceiro, eu tô no seu caminho. Encontra, eu não apanho. Porque você tem que respeitar o meu tamanho. Tem dia, meu parceiro, que a noite é estranho. A noite é estranho todo dia. É que tu não sai sempre, porque você não é cria. Eu vou acabar contigo agora na ideia. Eu não tenho rebanho, eu tenho alcateia. Vai, vai, moral. Acateia de lobinho, mano. Se paga que é mal. Então, sabe? Johnny, eu sou o caminho. Vai morrer, eu sou inteligente. Peitou o porquinho. Peitou o porquinho. Que paixão desse mano? Com essa cara de pai, nossa casa voando. Eu sou louco. Se a casa de palha passar cedo aqui, eu vou atacar fogo. Aê. Taca fogo. Mas aê, parceiro. Respeita todo esse povo. Vai de canto, taca seu fogo e fica lá discreto. Mas a minha casa é de cimento, porque aqui é arquiteto. Aê. Boa noite, vou matar o vacilão. Que veio todo horrível com esse trip que só é bonito lá no casa que estão. Me diga aí, Samuel. Por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso. Bora ver como vai resumir os dois rounds. E eu acabei a batalha em dois versos. Acabou a batalha em dois versos. Quando eu rimo você não se esqueça. Quando o verso falou já ganhei. Quem não desce do sol acaba perdendo a cabeça. Que vergonha na semana passada, meu Deus, cê se engana. Que vergonha que eu passei. Batei um milhão só em uma semana. Quando cê fez isso, vacilão. Quando foi o melhor do seu estado. Quando fez o seu corre dobrado. Na minha frente, quem não abaixa o nariz, fica com ele quebrado. Nossa, ele bateu um milhão. Só que cê bateu um milhão tomando um pau. E você bateu um milhão apanhando. É o mesmo que o Palmeiras ganha a Libertador e perdeu o Mundial. Você vai ver que vai bater um milhão. Depois de novo vai bater um milhão apanhando. É a primeira puta de 2022. Esse é o Japa. Ele veio da Bahia. E de puta ele tá me chamando. Não, a puta que não é o Samuel. É só a puta vergonha que você tá passando. O que você tá no chão? Por isso você passa mal. É que o Palmeiras não tem Mundial. E graça do Japa não tem Nacional. Não, 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 não. Falta praticar. Por isso agora você é canalha. Mas já que cê gosta tanto de calcular. Calcular quanto chute na bunda que cê tomou nessa batalha. Tudo bem. Mas nessa aí ele não conseguiu. E eu calculei quantas vezes você falou que eu chutava um dano de alguém. O cálculo passou de mil. Eu perdi na sua prova. Aí eu fui para a prova final. Cheguei lá na prova e te dei um pau. E você conheceu o que era a prova real. Você é canalha. Então se prepara. Porque eu te boto no porta-mala. Esse é o Japa foda. Veio por ele a prova. Tua pena. Parceirinho que não é pra vá de bala. Hoje você reprova na batalha. Por isso agora eu taco fogo. Eu falei mil vezes que ia chutar. E chutei dois mil. Porque eu sou Samuel. Eu falo muito e faço o dobro. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Sou o HDK.